Hey, susturadas! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque nos últimos meses eu tenho descoberto alguns perfis no Instagram muito úteis pra comunidade LGBT em geral e eu achei que seria importante vir aqui compartilhar com vocês porque é o de utilidade pública. Então já deixe seu like pro YouTube entender a importância desse vídeo e compartilhar com mais pessoas. A primeira dica do dia é pra todo mundo que tem algum problema em casa seja por conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero ou sobre algum aspecto da sua personalidade. Se você já foi expulso de casa ou tem medo que isso possa acontecer com você ou com um amigo ou se simplesmente você não se sente confortável dentro da sua própria casa vale a pena conhecer o perfil Expulsos de Casa HLGBT, Fundação Pais Afetivos. Eles conectam pessoas que foram expulsas ou não se sentem amadas em casa a locais com pessoas dispostas a acolhê-los ou adotá-los. Às vezes eles também ajudam pessoas queer a procurar emprego. Se você não está nessa situação, mas gostaria de ajudar de alguma forma você também vai ser muito bem-vindo no perfil deles. Dá pra doar alimentos, dar alguma quantia pra vaquinha se cadastrar como profissional, como advogado, psicólogo, assistente social, dentre outras profissões dá pra você se cadastrar como voluntário também pra receber as pessoas na sua casa dá pra criar coisas pra lojinha deles ou comprar algum produto que já exista além de diversas outras formas de ajudar. É só você mandar uma mensagem pra eles no Instagram ou no WhatsApp que eu tenho certeza que você pode fazer toda a diferença. A Fundação Pais Afetivos também está ligada a Iumbreu, que é uma plataforma colombiano-brasileira que direciona você pra lugares inclusivos, seja pra viajar, pra passear, se divertir ou mesmo pra procurar ajuda, acolhimento, organizações sociais, serviços... Enfim, eles te mostram onde encontrar suporte em locais LGBT-friendly. A próxima dica é pros apaixonados de plantão. Se vocês têm um relacionamento legal com o amor da sua vida e vocês têm o sonho de casar mas encontram alguma dificuldade pra alcançar isso vocês precisam conhecer o Casamento Colorido Solidário. Esse projeto promete transformar o seu sonho em realidade. A ideia surgiu quando começaram a querer tirar os nossos direitos de amar a quem quisermos e principalmente de oficializar esse amor. Então algumas empresas especializadas em casamento no Rio de Janeiro decidiram se unir à nossa causa e facilitar a realização da união de pessoas LGBT. Resuzindo também os nossos custos. Então caso tenha interesse e esteja qualificado pra participar você ganha a cerimônia e a festa de casamento completa com direito a buffet, música, foto, filmagem e outras coisinhas mais. Claro que você ainda terá alguns custos como por exemplo os valores do cartório mas já é um bom incentivo, né? Se trata de um casamento coletivo que vai acontecer agora no dia 28 de maio e eles têm vaga pra de 13 a 16 casais. Então corre porque ainda dá tempo. Mas se você não conseguir realizar o casamento agora não se preocupe porque eu já soube que eles têm interesse em continuar fazendo o projeto então sigam eles lá no Instagram e prestem atenção nas datas. Pra finalizar eu vou pedir pra que vocês me sigam lá no meu Instagram pessoal porque eu tenho um destaque lá de stories chamado Ajuda LGBT onde eu sempre posto informações úteis pra comunidade queer seja site, aplicativo, alguma informação nova e outros serviços em geral. E como vocês sabem o Instagram é uma rede muito mais imediata do que o YouTube então às vezes eu posto alguma coisa lá que é urgente ou que não dá tempo de trazer pra cá por isso é legal que vocês me sigam lá e prestem muita atenção nos meus stories. Bom, essas foram as dicas de hoje eu espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar de alguma maneira. Se vocês conhecerem mais algum perfil de utilidade pública pra galera queer pode divulgar aqui nos comentários, tá bom? Mas antes de terminar eu quero dar um aviso muito importante eu não conheço pessoalmente os responsáveis por esses perfis até hoje eu não usei esses serviços eu só falei com eles por mensagem nas redes sociais Então eu sugiro que vocês pesquisem direitinho conversem bastante com eles chequem com cuidado antes de tomar qualquer decisão, ok? Porque eu não tenho como garantir ou me responsabilizar por uma coisa que eu não testei, né? Aliás, isso é algo que a gente tem que fazer com tudo na vida por mais que seja uma indicação de alguém que você confia muito afinal, cuidado nunca é demais, né? ainda mais nos tempos que estamos vivendo Se você chegou até aqui, me ajuda a divulgar esse vídeo pra gente alcançar e ajudar o máximo de pessoas possível Coloca os links nos stories do Insta nos grupos de WhatsApp, de Facebook até mesmo no Twitter, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal porque toda semana nós temos três vídeos novos Então é isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho